Olha aí pessoal, a fumaça do ajato, vocês estão vendo? Olha só a coisa que nunca aconteceu e agora a gente tá vendo. O que é isso aí, meu? Será que esse cara perdeu o radar e tá perdendo o rumo que ele ia à direção certa? Olha o tamanho da volta que ele fez, ó. Olha que manobra doida ali, ó. Erra e volta da molesta. Fez um S aí, uma curva da bexiga, ó. Vinha Linheiro e deu um ângulo. Vinha, não sei se era sentido, de Juazeiro do Norte a São Paulo ou vinha de São Paulo a Juazeiro do Norte. Eu sei que tá aqui, ó. Aqui a TVWS pega tudo. Vim, tá no ar. Então já tá gravado, registrado aqui. Não passa nada, até no ar eu pego. É na terra, é no ar, terrestre. Então tá aí, TVWS, às 15 horas e 36 minutos, 3 da tarde, segunda-feira, 1 do 1 de janeiro de 2024. Então tá aí essa manobra doida aí que o cara fez no ajato. Aqui, ó. Vocês tão vendo aí, ó. Fumaça aí, ó, né, ó. Quando deixou a rajada, os vincos, e ele ia descendo aí, ó, cabeça abaixo. Fui, até os próximos vídeos.